Oi gente, Roberto Hilubisco aqui. Nos anos 80, as soap operas, as equivalentes, mais ou menos, as nossas novelas de televisão, elas chegaram ao horário nobre nos Estados Unidos. Antes elas passavam mais no período da tarde. Nos anos 80, Dallas, Dinastia, Falcon Crest atingiram o horário nobre e Dallas foi tão bem sucedida, a primeira inclusive, que gerou um spin-off que chama-se Knott's Landing, que foi a única das quatro grandes novelas, prime time soaps que chamam, as novelas do horário nobre, que eu nunca consegui assistir. Mas eu sei das pessoas, eu sei da história, até porque é um spin-off de Dallas, né? Dallas havia três filhos, J.R., Bob e o Gary. Eles tiraram o Gary, que era o alcoólico lá, e colocaram, deram pra ele essa série Knott's Landing. Uma das atrizes da série, na novela, era a Dona Mills, que está neste filme Doze Presentes de Natal, que tem na Netflix. Por isso que eu vi o filme, na verdade, né? Nunca vi a novela, mas eu falei, deixa eu ver como que tá a Dona Mills. Em 2015, quando ela fez esse filme, ela tinha 75 anos, parece que tem 30. Dona Mills é a mãe do menino principal do filme, do mocinho que come cupcake com garfo e faca. Uma das preciosidades que tem nesse filme. Tanto o mocinho quanto a menina comem cupcake com garfo e faca. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Claro que é um filme de Natal do Hallmark, e eu, assim, peguei todo o meu estoque de sacarina e de bondade crítica pra assistir, tá? Qual que é a história? Uau, é mais uma variação light da história clássica do Dickens, do Scrooge. Você fala, nossa, mas aparece fantasma. Não, gente, é que, assim, qualquer história de alguém que não liga pro Natal ou trabalha muito no Natal e é reformado e passa a gostar do Natal, é uma releitura do conto, né? Do Charles Dickens. Não tem como escapar. Então, aí você tem um cara que trabalha numa empresa de marketing em Nova York, portanto, essa empresa deve ser em Manhattan. Isso faz diferença porque eu vou falar daqui a pouco. E ele não tem tempo pra família e tudo, e um dia ele descobre que existe uma personal shopper. E a gente já conheceu essa personal shopper, aquela pessoa que faz compras, né? É paga pra fazer compras pra outras pessoas. Quem que é essa personal shopper? É a mocinha do filme, que a gente conhece desde o começo. É uma aspirante à pintura que não consegue, assim, expor a sua arte. Ela supõe séria, mas isso as galerias não querem. Mas ela também ama o Natal, então ela pinta Papais Noéis, só que ela não quer que essas pinturas de Papai Noel que ela faça sejam expostas e venham a público porque ela quer ser uma artista séria. Entre parênteses, eu achei a pintura de Papai Noel tão brega, tão horrorosa, que eu entendo, na verdade, por que ela não queria que a pintura fosse exposta, tá? E essa é público. Mas, enfim, essa moça, que é essa aspirante à atriz, ela nem consegue pagar direito o aluguel que ela paga pra irmã dela. Ela vive no sótão, ou no basement, no purão da casa da irmã dela. Então, a única diversão que ela tem é fazer, tomar conta das sobrinhas, porque a irmã dela tem um restaurante. A irmã dela só trabalha nesse restaurante, só trabalha nesse restaurante. Um dia, os caminhos dessa moça, pintora, e desse cara que só pensa em trabalhar, vão se cruzar porque ela deixa o papelzinho lá numa padaria, o cartãozinho de que ela é uma personal shopper. Aí, ele a contrata pra fazer as compras de Natal. Em 2015, ele vai pagar 30 dólares por hora. Eu estou definitivamente na profissão errada. Eu e, assim, a maior parte das pessoas nos Estados Unidos, né? Porque eu falei, 30 dólares por hora pra fazer compras em 2015? Não. Mas aí, claro, né? O que que acontece? Essa moça, aos pouquinhos, vai reformando este cara. E essa é a história do filme. Adivinha como que vai acabar? Então, esse cara tem uma família, né? Que ele não via muito tempo, a irmã, não sei quanto, e a mãe dele é a dona Nilce. Adivinha o que que vai acontecer com esses dois moços? E aí, o filme tem aquelas preciosidades. Além do cara comer, deles comerem cupcake com garfo e faca, eles ainda têm coisas assim. A moça consegue esse emprego, então, de personal shopper. Ela só tem, aparentemente, no filme, um cliente que é o Bofildo que ela se apaixona, né? Com 30 dólares por hora, fazendo esse serviço, mesmo que seja muito, 30 dólares por hora, mas ela já vai alugar um apartamento em Manhattan. Porque a história se passa em Nova York. Lembra que eu falei isso, vai ser a diferença, onde uma empresa daquele porte de publicidade chique deve ficar em Manhattan. Como a moça não tem carro, não apresenta nada de metrô, imagino que ela deva também, então, naquelas cercanias a mim, né? Imagina, mesmo você ganhando 30 dólares por hora, você não consegue alugar um apartamento daquele. Até por, mesmo que seja pequenininho em Nova York, é um studio apartment. Imagina, ele é bem grandão, tá? Um studio apartment em Nova York é bem pequenininho. Pequenininho a ponto de você ter que ter aquelas camas retráteis, né? Então, é pura fantasia. Aí tem outra hora que tem, assim, alguém fala assim, ela fala, ah, eu não posso mais ficar aqui porque eu tenho que ir para a galeria fazer uma entrevista. E era uma e meia da tarde a entrevista na galeria. Ela faz entrevista, volta para a padaria. Alguém entra na padaria e fala, good morning, era a tarde. E essas coisas me irritam sobremaneira. Porque, assim, você pode ter doses de camaradagem crítica, mas isso não impede. A gente sabe que esses roteiros são fórmulas, só que isso não impede, não precisa que seja mal feito. Se você estabeleceu a poucas páginas, que era uma e meia da tarde, um personagem tinha uma entrevista de emprego numa galeria. Portanto, quando essa personagem vai para a padaria, é bem mais tarde. Ninguém falaria, good morning, é good afternoon, talvez, né? É boa tarde. Não, não pode acontecer isso no filme, tá? Mas é assim, eu acabei vendo. E aí, ao final, essa moça, porque ela não quer que o trabalho dela, do Papai Noel, venha a público. Só que isso seria, provavelmente, a salvação dela, como artista. É daí que ela ia conseguir grana, né? Ao final, ela faz uma tempestade, né? E num copo d'água, tempestade, num copo de neve. Por que o Bofildo lá ajuda, apresentando o trabalho dela, pra alguém que eu falei, nossa, que essa menina, ela é boazinha só na superfície. Ela é mais tóxica ou tão tóxica quanto esse cara era. Então, é assim, por mais que eu tenha tido boa vontade, eu achei essa personagem muito fora da realidade. Deu pra ir vendo. Você fala, mas esses filmes do Hallmark são fora da realidade. Sim, por isso que eu assisto. Mas, meu, essa tempestade em copo de neve que ela fez aí, me deixa, hein? Um Papai Noel feio daquele jeito. Uma pintura brega daquele jeito lá. Nota 5, 5,5. Muito artificial demais, até pros meus padrões de tolerância. Dá pra ver, a gente, por causa do espírito de Natal. Pra esquecer as coisas, dá. Eu vejo em inglês, então treinei em inglês. Mas tem furo, hein? Bastante. Tchau.